Certa palavra dorme na sombra de um livro raro, como desencantá-la, é a senha da vida, a senha do mundo, vou procurá-la, vou procurá-la a vida inteira no mundo todo, se tardo o encontro, se não encontro, não desanimo, procuro sempre, procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. Legenda por Sônia Ruberti